Uma data histórica para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. O Maranhão é o terceiro Estado que assina um decreto que faz a regulamentação da gestão do RedMine. Momento importante. Nós que precisamos preservar a floresta, que precisamos preservar o meio ambiente e, assim de tudo, reduzir a emissão do gás de carbono. O decreto, ele permite para o Maranhão que se estabeleça um sistema de governança para o mercado de carbono, indicando as regras como o Estado vai tratar esse sistema de governança dentro da sua estrutura de órgãos e entidades. A gente vai mostrar, e o governo Carlos Brandão já está mostrando, que desenvolvimento e preservação do meio ambiente não são políticas antagônicas, são políticas necessárias. O Maranhão está na frente, o Maranhão está pronto para todo esse processo da venda de crédito de carbono, e, assim de tudo, com todos os conceitos de preservação das florestas, não só a questão dos incêndios, mas também o desmagamento.